Carreta do SigaBem aí, a caravana aí, ó SigaBem só com os Ategão aí, ó Ategão aí no... Passou agora Ategão ali, mais um no quarto eixo igual o meu aí, ó 2430 aí, ó Bausão aí com a plataforma 2430 automatizado aí, ó Que coisa, boa Olha aí, ó Olha que legal aí, ó Caravana do SigaBem, ó Placa de São Paulo aí, ó É a mais linda do mundo aí, ó Pessoal, puzina ali, ó Viu aí, pessoal? Pessoal do SigaBem Carreta aí, ó, todo mundo cozinou pra mim aí, ó Legal, né? Show de bola Pra onde será que eles estão indo aí? Faço a mínima ideia, galera Carreta SigaBem, caminhoneira aí, ó Ategão Qualidade do mundo aí? Legal, né? Show de bola Coisa linda Beleza, galera? Só mostrar rapidinho pra vocês aí Tá passando aqui no contorno norte aqui em Curitiba Seguindo pra Joinville, já carreguei a Dolomita lá No contorno, logo depois da Volvo aqui 5km pra frente da Volvo Encontrei aí de cara Com a carreata aí Prozinei pra eles aí Todo mundo cozinando pra mim aí Legal, né? É isso aí, turminha Só uma coisinha inusitada aí Uma coisinha rápida aí Um videozinho rapidão aí Mostrar pra vocês aí a carreata do SigaBem Beleza? Grande abraço pra vocês aí Até o próximo vídeo Valeu! Fui! Fui!